Depois da derrota de Jair Bolsonaro nas urnas, bolsonaristas fizeram centenas de bloqueios em estradas pelo país, questionando o resultado das eleições e desafiando uma ordem do Supremo Tribunal Federal para liberar o tráfego. Caminhoneiros são parte importante desse grupo. Eu sou Julia Brown, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e vou explicar neste vídeo, em sete pontos, o que liga essa categoria a Bolsonaro. Primeiro, vale destacar que nem todos os caminhoneiros apoiam o bloqueio nas estradas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, que representa motoristas de caminhão, disse inclusive que os manifestantes que ocuparam as estradas são, entre aspas, reféns de grupos bolsonaristas armados, promovendo uma ação irresponsável e criminosa. Ou seja, não se trata de uma categoria homogênea, com demandas e alinhamentos únicos. Dito isso, muitos caminhoneiros compartilham algumas das pautas defendidas por Bolsonaro. É com elas que eu vou começar. Entre essas pautas estão o acesso facilitado a armas de fogo e o conservadorismo nos costumes, segundo me explicou o cientista político Francisco Fonseca. O discurso de Bolsonaro passa uma falsa sensação de que os caminhoneiros, que muitas vezes transitam por estradas afastadas e dormem em locais perigosos, estariam mais protegidos portando uma arma. O cientista político também diz que o ambiente em que os caminhoneiros trabalham é muito dominado por homens e, por vezes, machista e patriarcal. Nesse ambiente, as ideias sobre família, gênero e religião defendidas por Bolsonaro podem penetrar com mais facilidade. Fonseca explicou que, historicamente, as demandas corporativas dos caminhoneiros de melhores condições de trabalho eram semelhantes às de outras categorias. E só recentemente esse grupo começou a se alinhar à direita e ao bolsonarismo. O que significa, também, que esse alinhamento pode enfraquecer, dependendo das concessões feitas ou não à categoria no futuro governo Lula. Os demais pontos têm a ver com dinheiro. Começando pelo aceno mais importante de Bolsonaro aos caminhoneiros até agora, que foi a redução do preço dos combustíveis. No fim de junho, entrou em vigor a legislação que limita as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos, o ICMS, que incidem sobre itens considerados essenciais, como combustível, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Sancionada por Bolsonaro após longas discussões e uma tramitação demorada no Congresso, a lei determina que estados limitem a cobrança do tributo, que é estadual, à alíquota mínima de cada estado, que varia entre 17% e 18%. Ao mesmo tempo, o governo também zerou as alíquotas de PIS-PASEP e COFINS, dois tributos federais, para os combustíveis. As mudanças impactaram diretamente no preço nas bombas e agradaram muito os caminhoneiros, que dependem do diesel para trabalhar. Agora, a Petrobras. Desde abril de 2021, a estatal já teve quatro presidentes. Na época da primeira troca, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que se tratava de uma satisfação política de Bolsonaro aos caminhoneiros, que ameaçavam entrar em greve por causa do diesel mais caro. Guedes disse em entrevista à Jovem Pan Para o público caminhoneiro, que são eleitores típicos, fiéis do presidente Bolsonaro, o presidente deu uma satisfação. Tirei o cara que disse que não liga para vocês. Era uma referência ao economista Roberto Castelo Branco, que na época comandava a Petrobras e tinha dito que a insatisfação dos caminhoneiros com os aumentos não era um problema que coubesse a empresa resolver. Outro ponto que aproximou os caminhoneiros de Bolsonaro foi o chamado auxílio caminhoneiro, que desde julho tem pago mil reais por mês a motoristas autônomos. A última parcela é prevista para dezembro. O auxílio é parte daquela que ficou conhecida como PEC Kamikaze, que driblou a lei que proíbe o aumento das despesas do governo em ano eleitoral e criou uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição, a um custo de 41 bilhões de reais para o governo. Outro ponto. Em maio, o governo de Bolsonaro também editou uma medida provisória, aprovada em agosto pelo Senado, que muda a forma como é calculado o reajuste no frete de mercadorias. Antes, só era possível reajustar o valor do frete quando o diesel subisse mais de 10% nas bombas ou a cada seis meses. Com a medida provisória, a tabela de frete passou a ser revisada cada vez que ocorrer variação de 5% no preço do diesel. O governo também investiu em linhas de crédito destinadas aos caminhoneiros. Em fevereiro deste ano, a Caixa lançou a Giro Caixa Transportes, que permite aos caminhoneiros autônomos emprestarem dinheiro com até 120 dias de antecedência para bancar os custos do frete. Pouco depois, em abril, o Banco do Brasil anunciou um serviço semelhante, chamado BB Antecipa Frete. Bolsonaro participou das cerimônias de lançamento das duas linhas de crédito. Último ponto do vídeo. Em fevereiro deste ano, Bolsonaro chegou a prometer nas redes sociais que tentaria intervir para que os postos de gasolina nas estradas fossem obrigados a abrigar gratuitamente os caminhoneiros que precisassem descansar. O vídeo foi gravado depois de uma viagem de Bolsonaro pelo Distrito Federal. No caminho, ele conversou com caminhoneiros e ouviu diversas críticas. Alguns representantes da categoria se queixaram que postos de combustível estavam autorizando a pernoite do caminhão só mediante o abastecimento ou pagamento de taxa. Poucos dias depois, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, notificou os representantes de revendedores de combustíveis sobre a suposta cobrança. Segundo o órgão, os postos podem implementar locais de repouso e descanso para caminhoneiros, mas não podem condicionar a prestação do serviço ao abastecimento de combustível. Já a cobrança pelo pernoite é permitida. A intervenção de Bolsonaro irritou entidades representantes dos postos, que disseram que são elas que têm de arcar com os custos para garantir a área de estacionamento, banheiro, refeitório e segurança para os caminhoneiros. Isso tudo ajuda a explicar o alinhamento de muitos caminhoneiros a Bolsonaro. Com isso, eu fico por aqui. Siga acompanhando a nossa cobertura no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Até a próxima!